Quem circula pelos corredores de um supermercado paga mais barato em alguns produtos, como a Erfa Mate, para um bom tereré aqui em Mato Grosso do Sul. A folga para o bolso veio desde maio do ano passado, quando o governo do estado anunciou benefícios fiscais e reduções de alíquotas para alguns setores. Nesta segunda-feira, o governo prorrogou por mais dois anos. São 63 setores abraçados nesse processo, alguns novos, outros manutenção por mais dois anos e outra manutenção por mais um ano, porque a gente tem que avaliar o comportamento daquele setor dentro da economia. É mais de um bilhão de reais em isenção anual. Em dois anos, dá mais de dois bilhões. Os benefícios que atingem principalmente os setores de saúde, social, comércios e serviços, infraestrutura, agronegócios, entre outros, vão dar mais competitividade no mercado. A competitividade de cada estado vai se dar por aquilo que o estado tem a oferecer em termos de melhor daquela competitividade, não só no Brasil, mas no mundo. Durante o evento, realizado no SEBRA-MS, os contratos de prorrogação foram assinados. São 63 benefícios fiscais que atingem principalmente os pequenos e médios empresários. Ele dá a oportunidade de nós interiorizarmos, de nós fazermos com que o pequeno negócio participe do desenvolvimento do Mato do Sul e, principalmente, que nós tenhamos um estado mais populoso aqui nos dias, que nós possamos trazer mais pessoas do estado. Isso gera oportunidade de trabalho para muita gente que daqui mudava a trabalhar em São Paulo, em Mato do Sul, agora pode retornar que aqui tem emprego, tem oportunidade, tem crescimento. O setor supermercadista, por exemplo, avalia como positiva a medida tomada pelo governo em 2023. A gente já viu uma leve retração nos preços desses produtos e o consumidor comprando mais barato, ele consome mais e fica bem para todo mundo.